oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui é oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje aqui trazendo para vocês um vídeo com esse jogo eu acho que é uma bosta porque eu gosto desse jogo eu gosto porque é um jogo muito legal aperta ter agora você só pode encontrar o lado da brasil eu vou fazer o que esse jogo aperta f f o que aconteceu comigo aperta até de novo para você ver lá em simão lá em simão tá também vou subir lá em simão brinquedo gigantesco daquele brinquedo depois daquele brinquedo da escada eu tô lá é muito a escada para mim aquele é o melhor depois daquele depois daquele onde depois daquele da piscina depois daquele do lado da piscina é um gigantesco eu tô lá em simão tô lá em cima dele o jogo é para ficar na escada é f f aperta f por isso que é dolo ainda tô subindo que jogo maluco eu só tô caindo não faz o menor sentido isso mas sim esse é o objetivo do jogo o objetivo do jogo é se jogar na escada é quem inventou esse jogo não sei não deve inventar também você pode jogar de prédio e acontece o que agora levantei aperta f f eu tô subindo aí também eu como pai das crianças do mundo do roblox queria reclamar desse jogo o jogo não faz o menor sentido você tem que subir subir você tem que subir subir aí cair 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 aí vai vai sobe na escada mais alta olha para trás olha para trás eu caí eu tô caindo eu tô caindo eu tô caindo Sobe lá de novo Isso aqui tem que entrar no botão também Não, sobe nessa escada gigantesca Eu tô lá no final dela Você vai me achar Sim, explica aí o que acontece nesse jogo Tá, gente, quase esqueci de vocês Esse jogo é pra você subir em uma escada Ou naquele pré gigantesco É mais que isso E se jogar Apertando o F, claro É assim, ó, gente Ó, sabe por que eu tô dizendo pra apertar o F? E por que tem que apertar o F? Porque, gente, como vocês viram Aperta o F e você fica assim, ó Você vai descendo e descendo E descendo Você não disse que ia me esperar lá em cima, rapaz? Ah Ah, você vai ver Ah, você caiu na escada É Deixa eu apertar F Pronto, pra eu conseguir Ah, eu tô caindo também, ó Ah, não Tô caindo atrás de você Ah, não Eu tô indo bem atrás de você Vou passar pra você aí, ó Eu passei aí, ó Eu vi Passei de você Tava casando Tá, Reteago, bonitão Nós dois estamos no chão ali, ó É toda cena aí super acadêmico E, Reteago, bonitão E, Reteago, bonitão É, me bateu Cabiano Metal Esse é meu nome e eu sou verde Ah, é Seu nome é super acadêmico Vou correndo atrás de você Eu tô correndo com o Aperta F Aperta F Aperta F Aperta F Vou me tirar Vou me tirar Ah, nem preciso Eu caí do céu é um anjo eu vou subir lá na piscina como é que sobe na piscina rapaziada? uma piscina por aqui, achei eita, o pessoal se joga do canhão também? é o pessoal é masoquista é verdade, é masoquista tudo estou correndo do seu lado, mas você não está me vendo porque você está em primeira pessoa não, eu estou no T exato, ai a câmera está filmando só a primeira pessoa ai eu estou do seu lado e não estou aparecendo para subir aqui é? é ai eu estou subindo na escada e sabe ai nessa escada? aqui é para nadar é? olha como eu subo ou eu caio engraçado eu estou ai também eu estou vendo você boiando aqui feito um cocô um cocô azul como é que sobe assim? ah, sai, sai agora azul eu vou subir em um lugar que é é falta só que não é aquele do lado não é em outro que ótimo gente eu vou ter que continuar o vídeo outra hora porque o jogo travou o meu não, o meu continua na boa ah pronto não está mais travado agora eu vou remexar não vai dar aqui não eu me afoguei mesmo vamos ver e eu vou e eu agora pelo meu ponto de vista vejam como esse jogo é muito louco você vai correndo por ai vai para um dos canhões como é que entram os canhões? não, olha vai para o outro canão tem um outro canão tem um outro canão cadê? cadê você? tchau tchau vou ir para fora do mapa ai meu deus esse vídeo vai ficar muito chato esse vídeo vai ser o melhor de todos vai ficar muito chato isso aqui é o que? o doendo as pessoas caem? ah aqui é o ponto minado meu deus você não avisa nada é o ponto minado só se acertou só se acertou só se acertou eu vou para os canhões para me atirar que eu sou seu louco esse voo vai ficar louco eu é é eu vou te achar cadê tu? eu vi aqui eu estou do lado do canhão está do lado do canhão tá clica nele ó ó ai 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 eu ai meu deus que uuuu 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 eu fui para fora do mapa essa juventude está perdida minha fica jogando um jogo de ficar se jogando lugares e se assistindo desmontar fica com os cuscoises quebrados é eu vou morrer tchau vida tá esse prédio aqui qual é a dele? tem a subir por ele? não Sobe não É muito grande muito grande muito grande aqui pra subir? é muito grande esse ô Old savon Tá, eu vou ir pra um lugar bem alto também Eu vou subir no prédio, vamos lá, vamos subir junto O mais alto é o prédio, o lugar mais alto é o prédio É, ô gente, eu volto aqui quando eu já estiver, é, já subindo lá Lá perto do topo É, lá perto do topo Enquanto isso, tem essa pausa aí Enquanto isso, tem essa pausa aí, pra vocês fazerem alguma coisa, né? Pra se inscrever no canal, pra dar um like É, é verdade Pra ir aos redes sociais, comprar os seus livros É, gente, então isso aqui, quando a gente já estiver, chega lá Aí a gente começa de novo, tá bom? Então, até a próxima parte Tá, gente, cheguei, cheguei aqui Finalmente, cheguei, cheguei aqui em cima Gente, está na hora De pular, ó Gente, está na hora mais esperada 3, 2, 1 3, 2, 1 Ah, eu morri Eu saí do mapa e eu vi o balão Eu, 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 eu sou do mapa E subi Gente Eu cheguei aqui Ah, meu Deus Está demorando muito Tic tac, tic tac Ô, Miguel Você está me ouvindo? Sim, eu estou Eu já comecei a gravar, viu, rei Tiago bonitão As escadas não acabam nunca Já está chegando Como é que você sabe? Eu acho que você já está chegando Já está chegando Ah, Miguel Você desligou o microfone Desliguei não Isso não tem graça Desculpa, rei Tiago bonitão Não, eu sei Aí, onde é que eu estou? Eu sei Um brinquedo, velho Como é que você vai subir até aqui? Só que Não, Miguel Eu vou andar no brinquedo maneiro aqui Tá Enquanto isso, eu vou pular Ah, onde é que eu estou? Estou aqui Falta um monte ainda Ah, velho Não, não muda não É pouco Você já está chegando Gente Está na hora mais inspirária Eu vou marcar o checkpoints Está na hora mais o que? Inspirada Eu vou marcar o checkpoints Estou marcando o checkpoints Ai, ai Eu estou a ponto de desistir desse negócio aqui Porque eu estou muito longe de chegar ainda Ah, não Do topo desse prédio Gente, ainda bem que eu peguei o checkpoints Gente, não Já era Tá Aqui Eu reiniciei Não sei porquê Mas eu vou chegar Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Reniciei Já Eu estou Na terra Quero Tinho Lá vou eu Vou daqui para a janela Tá legal A minha queda está bem devagarinha O que é aquilo voando ali? O que é o vermelho? É um balão? É um balão Que você sobe E você sobe até o quinto Até o que, Miguel? Ai, eu Dez A menina acima Parece um balão de sonjão Tá subindo até o sol Eu estou te vendo Olha lá, ó Olha lá Nós dois Vemos ali Eita Esse aí Ai, ai Sumiu Sumiu o balão Cadê? Sumiu Eu vou ir para o campo minado, véi Eu estou no campo das bombas Olha lá O campo minado também é muito louco Tudo é muito louco, véi Ah, não O campo minado Ah Atravessou o campo minado sem explodir Eu sou retardo É Aqui é de onde está o balão, né? Vamos Spawn balão Spawn Vamos Vem Entra no balão Vem Entra Entrou Pronto Vai O que é? O que é? O que é? O que é? Corre Senão você não vai conseguir chegar até a batima A gente está no balão Tá Morre Aperta F Tem que fingir que caiu, véi É Isso Aí você vai conseguir chegar até a batima Tá Gente Nossa A gente Ixi O balão ainda não começou a subir Em homenagem ao Sanjão O balão vai subir Um cara chegou ali em cima Em cima do balão Meu Deus Como? 51 40 Ah Ali é o número É Eita O balão ainda não começou a subir Meu Deus Só É É Qual é que está Meu corpo está desmontando todo Você está perto de mim Sobe balão Sobe balão Sobe balão Sobe balão Sobe balão Sobe balão O que é que significa jogadores que tem esse simbolozinho aqui do lado Com o nome? Eu não sei Ixi O balão sumiu Nossa Com chupa Eu vou ir para o campo minado Campo minado é legal É Não Esse jogo não tem nada de legal É tudo bizarro Olha Eu estou indo ao campo minado O campo minado por favor apareça uma bombinha Então me diz coisa inteira Acho que já foi em todos os brinquedos esse parque temático dos loucos Não foi não Eu acho que eu já vou ficar por aqui Vou dar tchau para vocês Até amanhã Até amanhã É de volta ao trabalho Consegui Tapaulho azul Consegui Consegui ficar lá no final Não Lá no prédio Eu caí Eu caí Eu caí Calma Tchau gente Tchau 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 Se inscreva no canal.